Torcida do Corinthians, dá um show em Porto Alegre, deixando os próprios torcedores do Grêmio, admirados, veja e não deixe de inscrever-se em nosso canal. Torcida do Corinthians, dá um show em Porto Alegre, deixando os próprios torcedores do Grêmio, admirados, veja e não deixe de inscrever-se em nosso canal. Torcida do Corinthians, dá um show em Porto Alegre, deixando os próprios torcedores do Grêmio. Torcida do Corinthians, dá um show em Porto Alegre, deixando os próprios torcedores do Grêmio. Torcida do Corinthians, dá um show em Porto Alegre, deixando os próprios torcedores do Grêmio.